Batadinha, tuba, cebolla, laranja e abacaxi, caio com chelo e miúdo de manga. Ô, mangadão! Eu nasci em Santa Luzia, vindo fruta. Conheço a Fran Indene de menino. É a igreja do pescoço. Muito popular, sempre na casa dele. Conheço a Fran Indene, moleque, deste tamanho. Sim, eu conheci. Lenda deste tamanho, conheço. Estudou. Essa foi uma engenharia silvete. Aí depois foi ser professor de matemática. Em 82, ele lançou os candidatos. Ele lançou o deputado estadual e o pai dele não queria porque achava que aquilo não era a hora. E ele se candidatou, ganhou e o esnoque deles foi. Papai, a hora é essa. Acho que o deputado foi ser deputado estadual, duas vezes foi eleito. Seu candidato foi ser deputado federal. Foi três vezes deputado federal. Foi presidente da Campos. Ele tem que enviar uma posse à lua para ser presidente da República. Então ele vai saber o que ele fez. E agora é senador e vai ser eleito a senadora novamente. Vai ser eleito agora de novo, se Deus quiser. Que Santa Luzia precisa dele no Senado e a Paraíba também. Baneira, primorais! O senador da Paraíba é Efraim. Efraim foi também primeiro secretário e líder no Senado. Ele presidiu a CPI dos bingos, que ajudou a desmontar um esquema que desviava milhões de reais. Efraim contrariou muitos interesses e, por isso, ele tem enfrentado todo tipo de denúncias e perseguição. Mas, em vão, as denúncias são vazias e são todas arquivadas. Efraim não tem um só processo contra ele. Sou paraibano e sertanejo. Na defesa da Paraíba e do Brasil, ninguém me cala, ninguém me mete medo. Ao lado de Cássio, sou candidato ao Senado para cobrar do governo federal o tratamento justa que a Paraíba e os paraibanos têm direito. Para melhorar nossa segurança, para aumentar o ensino técnico. Ajudei Cássio e do Senado a melhorar a vida dos que mais precisam. Quero ajudar a Ricardo e a Paraíba a dar um passo largo no desenvolvimento do nosso estado. Para todo paraibano poder melhorar de vida. Trago uma boa notícia, escute só minha filha. É o décimo terceiro do nosso Bolsa Família. Décimo terceiro? Sim! Do Bolsa Família? Mãe, esse projeto é de Efraim e já foi até aprovado no Senado. Cai, gostei! Sim, já vi melhor, não me lembro. É bom pro povo, é bom pra tu, é bom pra mim. O Senador da Paraíba é Efraim. É bom pro povo, é bom pra tu, é bom pra mim. O Senador da Paraíba é Efraim.